Bom dia, estou começando agora. Vocês acreditam ser o momento de aplicar em fundo imobiliário, mesmo eu acreditando que o país irá pagar por um bom tempo com essa crise que está por vir? O que você acha? Acho que você não vai falar que não é para investir, né? Mas você acha que é um bom momento de entrada agora? É muito questão de fazer conta, tá? Então, assim, qual é a sua premissa do impacto dessa crise e de como as coisas vão voltar? O exemplo que eu dei do shopping, eu acho que essa conta, na média, está colocando um exagero muito grande no impacto que a crise vai ter, tá? E, por consequência, na minha opinião, é sim um bom momento de se posicionar em fundos imobiliários, tá? Tá. Legal. De padeiro que eu fiz, você vai perder 4 milhões de receita e o fundo está sendo penalizado em 40 milhões. Então, é lógico. Se eu falar, putz, essa crise vai colapsar o Brasil, as coisas não vão voltar, vai gerar problemas políticos, sei lá, cada um sabe aí o cenário que vai traçar. Agora, bota esse cenário no papel e vê se o preço que está na tela hoje faz sentido, entendeu? Legal. No cenário, o preço não faz sentido e não faz sentido porque está baixo demais. Se está baixo demais, eu acho que é um bom momento de entrar. É assim, eu acho que como toda a economia do mundo, os fundos imobiliários vão sofrer, tá? Agora, de novo, eu quero acreditar que essa é uma crise com começo, meio e fim. Vai passar, a China está aí dando exemplo, já está voltando. Então, eu acho que cabe a todos os gestores imaginar o tamanho, o prazo que ela vai durar e tentar ser bem conservador, tá? Então, eu falei nos seis meses, estresso o modelo com oito, com doze, que seja, assume que a receita vai secar, para shopping vai mesmo, para laje de escritório, está mais protegida sim, mas eu acredito que pode ter alguns problemas. Eu falo, se eu fosse CFO de uma empresa, eu hoje ia sentar em cima do caixa com uma metralhadora na mão. Preservar o pagamento número um para os meus funcionários. Se isso significa ligar para o dono do meu imóvel e falar, meu amigo, precisamos, você vai ter que me dar uma carência aqui e eu vou ter que ficar três meses sem pagar o aluguel, talvez tenham empresas pensando nessa possibilidade. Os fundos são donos dos imóveis, esses fundos vão ter que falar, não aceito e vou te despejar, ou tudo bem e você me paga isso parcelado depois, ou tudo bem e paciência e nem paga. Então, eu acho que assim, todo mundo vai sofrer algum tipo de impacto. Agora, se eu estiver sendo repetitivo aqui, você me corta, tá? Mas eu acho que os preços que eu estou vendo na tela começaram a voltar. Hoje, estamos aqui ao vivo, não sei como está rolando o mercado hoje, mas estão precificando um cenário muito mais negativo do que o pior cenário que eu posso imaginar, tá? Obrigado. 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 Obrigado.